Senhores, hoje eu quero trazer para vocês aqui um vídeo um pouco diferente, vai ser um vídeo resposta a alguns comentários aí num vídeo do Krois, o Krois lá do Flow Games, com certeza vocês devem saber aí de quem que eu tô falando. Ele fez um vídeo recentemente aí sobre Helldivers 2 e eu decidi fazer um vídeo resposta porque o Krois ele tem passado uma informação, digamos que errada, sobre o Helldivers 2, beleza? E isso acaba influenciando muita gente nesse sentido, vocês sabem como é que funciona, né? Principalmente quem tá chegando agora ao jogo, então vamos lá que eu vou explicar direitinho isso melhor pra vocês. Ok, beleza guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff. E como eu disse, hoje é dia de fazer um vídeo um pouco diferente aqui, na verdade eu já tinha até pensado em fazer um vídeo explicando essa questão de que tem muita gente que não entendeu a proposta do Helldivers 2, na verdade é a mesma proposta do Helldivers 1, né? Só que melhorada. E entre essas pessoas que meio que não entenderam essa proposta está o Krois aí, o Krois do Flow Games, o Krois dos canais dele, né? Ele tem vários seguidores aí, vários canais, um canal inclusive com mais de um milhão de inscritos, tá meio parado, mas ele tem também, enfim. E já que ele é um cara totalmente aberto aos debates, vamos lá, vou trazer aqui a minha opinião sobre isso, quer dizer, tem coisa aqui que nem é exatamente a minha opinião, são fatos, né? Então, vamos lá, porque tem muita coisa pra falar aqui, beleza? Pois bem, vamos lá então, sem enrolação, vamos falar sobre esse vídeo aqui do Krois especificamente, foi uma resenha honesta, né? Um tipo de vídeo que ele faz lá no canal dele, no Eu Joguei, e aqui logo no início ele já diz que o jogo é pra cracudo, né? Que é um jogo repetitivo e tudo mais. Vamos ver aqui o trecho. Vamos falar de Helldivers 2, esse jogo aí, meus amigos, que é pra cracudo, é pra galera que gosta de fazer aquele grind, é pra galera que não fica Nossa, dei headshot e não matou. Ou então aquela outra galera que fica assim Nossa, achei esse jogo muito repetitivo. Ah, pro inferno, cara. Pois é, pra você que não conhece, Helldivers é isso mesmo, o Krois acertou nessa aí. Então se prepare pra se viciar muito nesse jogo, porque ele realmente tem uma dinâmica de gameplay que favorece muito isso. Você precisa rejogar ali as missões várias vezes pra poder conseguir desbloquear os itens e tudo mais. E, inclusive, é muito gostoso de fazer isso, porque o jogo tem um fator replay que é muito bom. Se você estiver jogando com os amigos, então, em co-op e tal, nem se fala, é excelente. Só que, agora a gente entra aqui no ponto crítico do vídeo, né? Porque logo na sequência desse comentário, logo no início do vídeo, né? O Krois, ele já dá a primeira bola fora aqui, quando ele fala sobre Helldivers. Por que isso? Porque, mais uma vez, ele diz que Helldivers 2 é um luter shooter. E isso é um erro, ok? Veja bem, é importante eu abrir um parênteses aqui, porque esse vídeo aqui, ele não é pra falar sobre a opinião do Krois, beleza? Isso é um direito dele, ele fala o que ele bem entender, o vídeo é dele, o canal é dele, ele pode falar a opinião dele tranquilamente. Então, eu não tô julgando aqui o que ele acha do jogo, certo? Eu tô tentando aqui combater uma desinformação, né? Ele teve uma impressão errada sobre o jogo e ele está passando uma informação errada, uma informação atravessada. Ele é um cara com um alcance muito grande e passar essa informação errada, acaba ali influenciando várias outras pessoas a irem nesse sentido, entendeu? Então, assim, essa confusão de classificar Helldivers 2 como um luter shooter, eu tenho visto várias pessoas por aí repetindo. E vídeos como esse do Krois, eles servem pra reforçar ainda mais essa ideia. E aí, com base nisso, percebam, esse pessoal, eles começam a cobrar mecânicas de luter shooter no jogo, como se um jogo, ele fosse um jogo desse estilo. Vamos dar uma olhada nesse trecho aqui. Essa realmente é a proposta, né, desses luter shooters, desses jogos, né, que você progride o seu personagem, que você pega melhores equipamentos. Esse jogo aqui só faltou o sistema de categorização de cada item, ou seja, o lendário, ou enfim. Entenderam aí o que eu quis dizer? E nesse ponto aqui, ele vai além ainda, né? Ele diz que nesse jogo só faltou ter um sistema de categorização dos itens, tipo comum, raro, lendário, enfim, esse tipo de coisa. E aí, realmente estaria faltando isso se esse jogo fosse um luter shooter. Só que ele não é. E o Krois, ele insiste ainda nisso. E aí, fazer esse tipo de cobrança nesse jogo é o mesmo que você pedir pista de corrida em Rocket League, sabe? Pedir mecânica de simulação em GTA. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu tô deixando tudo muito bem explicado aqui, porque eu sei que tem muita gente que assiste só um pedaço do vídeo e acaba distorcendo a informação inteira. Assista o vídeo até o final pra poder entender o meu argumento. E depois você deixa o seu próprio argumento, o que você acha, aqui nos comentários, ok? Mas assiste o vídeo até o fim pra poder entender o argumento, ok? Então, assim, o Krois, ele já tinha falado, há uns dias atrás, no Flow Games, que Helldivers era um luter shooter, né? Eu já tinha percebido que algumas pessoas já tinham discordado dele, estavam tentando dizer a ele que ele tava errado e tudo mais. Só que por esse vídeo aí que ele fez, dá pra perceber que ele não deve ter visto esses comentários. Tanto é que agora ele faz aí um vídeo criticando exatamente o fato do jogo não ter certas mecânicas, sendo que essas mecânicas, elas não estão no game porque essa não é a proposta do game. É como eu disse, Helldivers 2 não é um luter shooter, então não faz sentido você cobrar mecânicas de luter shooter. E aí, só pra contextualizar o negócio aqui, pra quem não sabe, né? Um luter shooter, ele é um tipo de RPG, beleza? Ele é um subgênero do RPG, no caso, que mistura mecânicas de RPG com mecânicas de jogos de tiro. Então, basicamente, nos luter shooters, você entra no mapa pra poder matar inimigos e pra lootear. Daí o nome, né? Luter shooter. E assim, a principal característica de um luter shooter é que tudo que você mata no mapa, dropa alguma coisa pra você lootear, né? E aí sim, os itens que caem, eles têm ali níveis de raridade, né? Eles podem ser comuns, raros, lendários, épicos, enfim, por aí vai. Outra coisa bem comum nos luter shooters são os níveis dos inimigos, né? Dos itens e por aí vai. São jogos como Destiny, como The Division, como Warframe, que inclusive o próprio Cross compara a todo momento, aí com Helldivers 2, uma comparação que não faz sentido nenhum. É igual comparar Just Cause com Ghost Recon, são coisas completamente diferentes. São dois jogos de tiro, mas são completamente diferentes. Pra quem já jogou o primeiro Helldivers, eu acho que eu nem preciso falar isso aqui, porque o cara sabe que ele não se encaixa em nenhuma dessas características que eu citei agora, que são as características do luter shooter. Primeiro que ele não é um RPG, não é um luter shooter, nem nada disso. Ele é basicamente um extraction shooter, beleza? Ele tem algumas mecânicas de tiro tático também, de um tiro tático mais casual, mas definitivamente luter shooter ele não é, beleza? Segundo que não tem como lutear os inimigos, porque eles não dropam nada. Os únicos itens que a gente pode lutear no jogo, durante as nossas partidas ali nos mapas, né? São as amostras, são os super créditos que a gente também encontra, e alguns suprimentos pra gente usar na própria partida, ok? Terceiro que os inimigos, eles têm sempre o mesmo nível. Isso é importante deixar claro aqui, porque isso é uma coisa bem comum nos luter shooters. Por exemplo aqui, o carnissal que você mata no fácil, você mata ali com dois tiros de pistola, você vai matar ele também lá no nível Helldivers, que é a maior dificuldade do jogo, você vai matar ele também com dois tiros de pistola, ou seja, o HP dele não aumenta, é o mesmo. E isso vale pra todos os outros bichos. Um caçador tem o mesmo HP no fácil ou no Helldiver. Um perseguidor tem o mesmo HP no fácil ou no Helldiver. O atropelador e todos os outros. Você vai matar eles sempre da mesma forma, porque eles não têm níveis, sabe? Quando você aumenta a dificuldade no Helldivers, os inimigos, eles não ficam mais difíceis de matar, como acontece num luter shooter, por exemplo. O que acontece é que eles aparecem em maior quantidade, eles ficam mais agressivos, nitidamente mais agressivos, e vão sendo adicionados novos inimigos no mapa. Nas dificuldades mais baixas, por exemplo, não aparecem perseguidores, atropeladores, enfim. A cada nova dificuldade vai aparecendo novos inimigos, e isso é o que vai aumentando a dificuldade nos mapas. Inclusive o Titã, né, aquele grandão lá, nas dificuldades maiores, ele começa a aparecer. Nas dificuldades menores, ele não aparece. E aí, só pra fazer um paralelo aqui, nos luter shooters, o que acontece? Acontece muito de você encontrar o mesmo inimigo numa dificuldade maior, mas ele tá bem mais forte que antes, sacou? Porque naquela dificuldade, ele tá num nível maior. E isso não acontece em Helldivers. Assim, no geral, ali no vídeo dele, ele fala bem do Helldivers, né? Esse vídeo ele não tá criticando o jogo, falando super mal, e mesmo que estivesse detonando o jogo, não tem problema, como eu disse, é a opinião dele. Eu tô falando aqui sobre informação específica, o que é fato, né? Então, ele realmente fala ali que gostou, tudo certo, eu também tô adorando o jogo, mas perceba que sempre que ele fala algo que seria um ponto negativo do jogo, ele cita alguma mecânica de luter shooter, né? Tem um momento que ele fala ali sobre a progressão, sobre a progressão ser mais arrastada e tal. A progressão do Helldivers 2, ela faz total sentido pra proposta do jogo. Conforme você vai aumentando o nível ali do seu Helldiver, você vai desbloqueando novos equipamentos, novas estratégias pra poder usar em campo, os itens e as estratégias desse jogo, você libera tudo até o level 20. É rápido, ok? O que demora um pouco mais são os upgrades do Destroyer, né? Que são coisas tipo diminuir o tempo de recarga de uma estratégia, ou aumentar o raio de alcance do radar, esse tipo de coisa, sabe? E pra mim, essas coisas, elas realmente precisam ser lentas pra poder bonificar aquela pessoa que realmente se dedicou um pouco mais ao jogo e tal. A gente sabe que nem todo mundo vai se dedicar tanto. Então, assim, pro cara que se dedica menos, ele pode ir até o level 20 e conseguir, basicamente, todos os itens ali, os itens mais básicos, até alguns avançados, né? Dependendo da quantidade de moeda que você for acumulando ali no jogo e se souber gastar também da forma certa. Porém, chegar até o level 50 é mais como um troféu. Você vai desbloqueando coisas que realmente são pra quem se dedicou mais, sabe? Só que o personagem em si, basicamente, um Helldiver level 1 ou um Helldiver level 50, eles são praticamente iguais. A diferença é que o level 50, ele vai ter acesso a todos os equipamentos, todas as estratégias e todos os upgrades do Destroyer. Além, claro, né? Aí a gente tem que comentar aqui que o cara vai ter também uma ampla experiência de combate pra poder lidar com os inimigos. E, sinceramente, na minha opinião, essa é a real progressão, sabe? Essa é a progressão mais importante porque se você pegar um cara que chegou até o level 50 e colocar ele no level 1 junto com outro cara que tá começando agora no level 1, o cara do level 50 jogando no level 1, ele vai destruir. Lógico que vão faltar vários equipamentos ali pra ele pra poder desempenhar a melhor estratégia, mas ele vai se dar muito melhor, muito, muito, muito melhor do que o outro que tá começando. É disso que eu tô falando. Então, essa questão da experiência de combate pra poder lidar com os inimigos, eu acho que, sinceramente, é a principal das progressões. É diferente, por exemplo, de um luter-shooter, onde você, conforme vai upando, você vai ficando mais rápido, sua mira vai ficando mais precisa, conforme você vai colocando pontos ali de dano, você vai causando mais dano também. Num luter-shooter, basicamente, quanto mais você joga, mais você fica forte. É simples assim, sabe? E o engraçado de tudo é que isso até tem um pouco também no Hell Divers, só que tudo tá ligado ao equipamento. Então, assim, você quer resistir a mais dano, use uma armadura mais reforçada. Só que aí, pela lógica, né, você também vai ficar mais lento, porque a armadura é mais pesada. Você quer ter uma mira mais precisa, você pode usar uma submetralhadora que tem um recoil menor, mas ela vai causar menos dano que uma arma de um calibre mais grosso. E por aí vai, sabe? Esse tipo de coisa. Se você quer causar mais dano, você pode usar uma LMG, porém, ela vai ter um recoil maior. Então, assim, tudo tem uma bonificação, mas também tem ali um ponto a ser analisado, porque vai, entre aspas, dificultar também a sua gameplay no outro ponto. Cabe você julgar o que é que vale a pena. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha explicado bem o meu ponto aqui. Agradeço a vocês todos que chegaram até aqui nesse vídeo. Comenta aí pra mim, Helldivers 2 não é luter shooter, pra que eu saiba, né, que você chegou até esse ponto do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.